Rafa Augusto Se esconde da saudade lá no camarote Mas ela te acha depois de uns gole Com saudade ninguém pode Tá beijando o boque, lembrando o meu beijo Para que tá feio Olha meus stories, acha que eu não vejo Para que tá feio Já te vi eu chorando no banheiro Cada uma de solteira me esquece primeiro Para que tá feio Tá beijando o boque, lembrando o meu beijo Para que tá feio Olha meus stories, acha que eu não vejo Para que tá feio Já te vi eu chorando no banheiro Cada uma de solteira me esquece primeiro Para que tá feio Isso aqui é Rafa Augusto E Henrique Diego Para que tá feio Vai achando que é fácil esquecer o amor Se esconde da saudade lá no camarote Mas ela te acha depois de uns gole Com saudade ninguém pode Tá beijando o boque, lembrando o meu beijo Para que tá feio Olha meus stories, acha que eu não vejo Para que tá feio Já te vi eu chorando no banheiro Cada uma de solteira me esquece primeiro Para que tá feio Tá beijando o boque, lembrando o meu beijo Para que tá feio Olha meus stories, acha que eu não vejo Para que tá feio Já te vi eu chorando no banheiro Cada uma de solteira me esquece primeiro Para que tá feio Valeu Henrique Diego Valeu Rafa Augusto Tamo junto Oi, Rafa Augusto, posso ajudar? Alexa, toca uma playlist de sofrência Alexa, pode dar um play na minha carência Abaixa as cortinas da sala Climatiza minha solidão Bota as foto tudo dela na televisão Alexa, porque o amor acabou Só no coração dela Ai, eu sei que você não tem resposta pra tudo Mas eu preciso esquecer a todo custo Alexia, desliga essa saudade Alexia, desliga essa saudade Alexia, tô sem capacidade Desculpa, vai ter que viver sem a sua metade Só bebendo pra eu encarar essa realidade Alexia, desliga essa saudade Alexia, tô sem capacidade Desculpa, vai ter que viver sem a sua metade Só bebendo pra eu encarar essa realidade Então solta-lhe a vontade Alexia Alexa, toca uma playlist de sofrência Alexa, pode dar um play na minha carência Abate as cortinas da sala, climatiza minha solívia Bota as fotos tudo dela na televisão Alexia, porque o amor acabou só no coração dela Aí eu sei que você não tem resposta pra tudo Mas eu preciso esquecer a todo custo Alexia, desliga essa saudade Alexia, tô sem capacidade Desculpa, vai ter que viver sem a sua metade Só bebendo pra eu encarar nessa realidade Alexia, desliga essa saudade Alexia, tô sem capacidade Desculpa, vai ter que viver sem a sua metade Só bebendo pra eu encarar nessa realidade Então sofra a vontade Eita moda linda É assim Pés dos olhos, tiro a roupa, só sua boca Tenho medo que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal E vou demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Eu fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal E vou demais Pena que toda vez 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 A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor Eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo De novo Oh, oh, oh Eu fecho os olhos Pra falar de amor Não, amor, para mim, não Você estava mentindo Diga logo Que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Foge, não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Foge, não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Não, amor, para mim, não Você estava mentindo Você estava mentindo Diga logo Que não me amou Que não gostou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas Quais as armas que encontram Não, amor, para mim, não Estou sofrendo Não, amor, para mim, não Não, amor, para mim Queria ser seu motorista Suas amigas Esquecer da bebida Nas amigas Na bolsa Me ligar Falando Me busca Te amo Perdoa 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 Te amo, perdoa Cadê ele? Cadê ele? Cadê o balde? Cadê o balde? Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio, já passa por isso Sabe quando a gente mete lucro na cidade e sai moendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já morrei na ponte pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que nunca foi falta de amor Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já morrei na ponte pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Antes de você Talvez você tivesse todos os mentiros pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer favorar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Desculpa Se eu tivesse que ter Se tivesse que ter uma vida Uma seria você Outra uma vida sua Uh, um único alma Eu minha boca sua Eu não te trocaria Nada dessa vida Eu não te trocaria Nunca Desse jeito Mas se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você Outra uma vida sua Uh, um único alma Eu minha boca sua Eu não te trocaria Nada dessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você Outra uma vida sua Uh, um único alma Eu não te trocaria Eu não te trocaria Como é que você foi embora Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Ah, ah, ah Que pena o meu coração Não, não é mais seu Mesmo que fosse nunca mais Seria seu Seria seu Se estava frio Se estava frio Eu achei um cobertor Um cobertor Que me deu tanto amor Que me deu tanto amor E que nunca Sai Eu tentei Eu tentei me livrar Queria esquecer Queria esquecer Que só me maltrata Bate, bate, machuca Morena do jogo Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Oh, 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 oh Cante assim, cante assim Cante assim, cante assim Cante assim Ainda cinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Me emprega e luz não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Assim, tentando te esquecer Sabendo que não dá Queria esquecer Se é boa, felada, puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Que o sol da manhã te dissolva Seu rupiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despentear o leão Sei que você me entende bem Você me foge quando demora Se você não ama ninguém Eu tô me escutando agora Só linda, tão louco, minha Dona linda, se tira minha roupa Me fascina, dança, se engane Beija na boca, meu amor Volta linda, me ensina a ser vida louca Teu olho no coxinho, abre a foca Faz boca, boca, renova Minha caminha, vem de carro Hoje é surta, menina Mas quem vai nos julgar Um vilão particular Seu sumo desse papo aqui Foi Deus que me guiou assim Foi Deus que me guiou assim E os alafores vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei sicano, nômade Desculpa esse meu jeito Soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Com o leão Sei que cê me quer também Maria de rua gostosa Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão bonita, tão louca Minha grande amiga Depois de você As outras são outras Cê tá fudido Vão fazer amor Cantar, ser com o mesmo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Rafa Augusto Mas ela passa o ano inteiro Pra chegar no São João Quando chega o mês de junho E é o forró com pagode Dominando o coração Quando o vulcão subiu Carolina foi pro chão Ela passa o ano inteiro Pra chegar no São João Quando chega o mês de junho Acende logo o fogueirão É o forró com pagode Dominando o coração Quando o vulcão subiu Carolina foi pro chão Carolina vai pro chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Chega aqui Carol, chega aqui Mas ela passa o ano inteiro Pra chegar no São João Quando chega o mês de junho Acende logo o fogueirão É o forró com pagode Dominando o coração Quando o vulcão subiu Carolina vai no chão 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 Ô Carolina vai no chão Carolina vai no chão Ô Carolina vai no chão Carol vai no chão Chão Rafa o buchão Carolina Aquele jeito Nos braços de uma morena Quase morro Belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor O lampinhão aceso O guarda-roupa espencarado Vestidinho amassado Embaço de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rica Como canta balançar No cantinho da cama A rádio a meio volume O cheiro de amor E de perfume pelo ar Assim ó E uma estrela Meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira Quero a minha deracela Do lado do meu velho Um alforje de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando Feito a belha E a lua malandrinha Pela brechinha da terra Fotografando meu cenário de amor Faz uma velha Uma estrela Meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira Quero a minha deracela Do lado do meu velho Um alforje de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando Feito a belha E a lua malandrinha Pela brechinha da terra Fotografando A lua tá vendo tudo Mais um Ô meu benzinho, meu benzinho Mas todo o tempo Enquanto o fone tá afundando Tá gemendo Vou dançando e vou dizendo Vou sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô Conversando Nosso amor vai aumentando E pra que coisa não é melhor Mas todo o tempo Enquanto o fone tá afundando Pra dançar com o bebêzinho Uma sala de rebô Mas todo o tempo Enquanto o fone pra mim é pouco Baixinho, 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 baixinho Mas todo o tempo Enquanto o fone pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho Mas todo o tempo Enquanto o fone pra mim é pouco Pra dançar com o bebêzinho Fechou, pagou Que que é isso? É Rafa Augusto, Titi Rafa Augusto chegou Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte, nem mude as cabeças Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Vem, muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não apaga o brilho que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem, muda o caráter, muda o caráter, muda a consciência Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Meu ex-amor, se não for pedir muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem velho Me põe a solta num quarto trancado Que eu faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Sinta meu gosto, se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Oh, 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 oh Obrigado.